Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu, sim, só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prende na toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber se tinha feito Antes, no fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber se tinha feito Antes, no fundo sempre fomos bons amantes Iê, no fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele vento bom Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa, por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo